Arena Alterosa, oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000 e Verona Segurança, há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Deixa eu falar de esporte na tela da TV, que o mineiro vê. Pra você que tá em casa, tá aí no seu local de trabalho, peço licença pra partir de agora a gente levar tudo que é destaque no nosso esporte regional. Zona da Mata e Campo das Vertentes, todo mundo ligadinho aqui na TV Alterosa. E pra você participar comigo, o WhatsApp do Arena é esse aqui, 98410-9434. É só enviar a sua mensagem com a sua pergunta, deixa também a sua opinião. A gente lê na hora, em tempo real, aqui e a partir de agora a gente vai junto até às 11h30. Comigo no estúdio hoje só tem fera aqui, ó. Tô recebendo mais uma vez o danadinho Maurício Venezes. Bem, Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fernando, bom dia telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Que voz é essa, hein, Luiz Alves? É, é, é o danadinho, né? Bom dia, bem-vindo também, Luiz Marmendes, tá aqui com a gente, nosso parceiro. Tudo bem? O Vasco, eu não vou te perguntar do Vasco, porque o Vasco joga hoje, né, pra complementar a 18ª rodada do Brasileirão. Enfrenta hoje o Cruzeiro. A gente vai abrir essa edição do programa, Maurício Venezes e Luiz Marmendes, falando do Atlético Mineiro e do Corinthians. Eu tenho feito a mesma pergunta pra todo mundo que participa com a gente aqui. Quem para o Corinthians? Até agora ninguém parou. Deram uma freadinha, que foi o Flamengo, né, que conseguiu segurar um empate até importante lá na Arena do Corinthians, né? Mas tá difícil segurar o timão, né? Tá difícil porque o Corinthians é um time muito bem armado. O técnico Fábio Carilli, né, ele armou o Corinthians como o Tite já armou o Corinthians quando foi técnico. O Corinthians é um time muito compacto, né? Os jogadores se atuam muito próximos uns dos outros. E com isso dificulta muito o adversário. O Flamengo soube enfrentá-lo por quê? Porque o Zé Ricardo foi muito inteligente. Ele, naquele jogo, colocou o Berrio, no segundo tempo, do lado direito. E com isso, como ele é um jogador muito veloz, ele prendeu o lateral esquerdo, o Arana. Não deixou o Corinthians subir por aquele lado. Consequentemente, o Everton Ribeiro, que jogava ali, foi jogar do outro lado, do lado esquerdo, e fez uma dobradinha com o Everton. O Everton Ribeiro com o Everton. Com isso, eles seguraram o Wagner. Ele colocou o Arão, o Willian Arão. O que o Willian Arão fez? Adiantou o time do Flamengo, que ele tem mais facilidade para atacar, e impediu que o Corinthians jogasse pelo meio. Então, ele amarrou o time do Corinthians. Por isso que o Flamengo conseguiu aquele bom resultado, o empate lá em São Paulo, e foi o único time que conseguiu segurar o Corinthians. Assim mesmo no segundo tempo. E tanto que, você falava da aposta de bola, né, do Atlético Mineiro ontem no jogo contra o Corinthians, o Flamengo teve mais força de bola e jogou até melhor no segundo tempo do que o próprio Corinthians. A frieza do Corinthians, né, Maurício? Isso chama a atenção também. O Carilli conseguiu montar uma equipe não só no elenco, muito boa, mas o emocional do time também refletido em campo é muito interessante. Mesmo com a aposta de bola do adversário maior, o time tem a concentração, tem aquela aposta de bola mesmo menor, mas tem a condição que quando o adversário vem, tem aquela frieza para dominar a bola e sair jogando. E tem dois zagueiros muito altos e é um time, como eu disse, compacto e equilibrado. Futebol, o equilíbrio é muito importante. O que é o equilíbrio no futebol? É você ter a defesa, o meio campo e o ataque, mais ou menos no mesmo nível. Não adianta você ter uma defesa boa se você não tem ataque. Uma defesa boa você não tem meio, ou tem um meio campo bom e não tem defesa. O Corinthians é por igual, o futebol, isso no futebol é muito importante. E aí quem está quebrando a cabeça é o Galo, né, o Atlético Mineiro, que não conseguiu vencer o Corinthians, mesmo jogando em casa, perdeu pelo placar de 2x0. A gente vê os gols agora. No Mineirão, Fagner cruzou da direita, Michael se enrolou com a bola e ela sobrou para a Jô abrir o placar diante do Atlético Mineiro. Com 11 gols, o atacante do Timão é o artilheiro isolado do campeonato. No segundo tempo, o Rodriguinho recebeu a bola ajeitada, deixou o Leonardo Silva no chão e definiu 2x0. O Atlético Mineiro é o décimo na tabela e o Corinthians segue na liderança disparada. É, o Atlético Mineiro ainda está naquela fase de adaptar ao técnico novo, né, o Maurício Luiz Marmente. Chegou o Rogério Micali, né, depois da saída do Rogério, e aí tem que dar tempo para o treinador poder trabalhar também com o time que ele pegou, né. E enfrentar o Corinthians está numa sequência incrível, segurar o Corinthians, vem jogando em casa, é complicado. Tem que dar tempo para o Micali, né. É, eu não acho o Micali um treinador ao nível do Atlético Mineiro, mas já que ele está lá, né, tomara que dê certo. Agora, o Atlético Mineiro tem um problema sério, porque ele não tem um meia que saiba cadenciar o jogo. O Atlético contratou um punhado de jogadores, mas o Atlético precisava de um jogador tipo Jadson, por exemplo, do Corinthians. Um exemplo, um jogador que sabe trabalhar a bola, sabe chutar, passa bem, faz lançamento longo. O Atlético não tem esse jogador. Ele costuma adiantar o Elias para tentar resolver esse problema. Mas o Elias é volante, né. Ele sabe sair para o jogo, mas ele não tem essa característica. Falta um maestro ali, né. Falta um maestro, lembrou bem o Luiz Mar. Tipo do Jadson, o Jadson ou o Everton Ribeiro também encaixaria bem naquele time do Atlético. E o Robinho, né, caiu muito de produção nos últimos jogos. O Fred não tem jogado porque está contundido. E a situação fica complicada para o Atlético. Esse menino que ele contratou do América Mineiro, Gustavo Blanco, né, esse é bom jogador. Esse jogador é um jogador de futuro. E o Atlético também tem um problema do Leonardo Silva, que é um jogador de 38 anos, já está um pouco passado. E para ele jogar, ele joga bem. Mas jogando no time do Atlético, ele precisa ter um volante colado nele ali, entendeu, para protegê-lo. Viu o segundo gol que o Atlético levou, o Rodriguinho dribou-lo com a maior facilidade. Ele caiu. Por quê? Porque faltou agilidade ao Leonardo Silva. Mas interessante que nesse gol do Rodriguinho, eu pensei que fosse até uma bola que foi rifada ali, que foi... Mas foi um passe, cara. Um passe majestoso, né. O Rodriguinho tem jogado muita bola. É habilidoso, né. Não, o passe que chega até ele, no Rodriguinho, faz aquela triangulação ali, o Corinthians chega na frente, faz a triangulação e naquela bola sobrada para o Rodriguinho, eu pensei que fosse uma bola rifada, uma bola que tivesse espirrado, mas não, foi um passe mesmo do atacante do Corinthians. E aí chega no pé do Rodriguinho, ele faz aquele drible maravilhoso, né, e consegue fazer o gol. Muito bonito, né. Sem dúvida. O ataque foi muito preciso na hora, né. Fatal. O Corinthians tem sido fatal, né. E aí o Timão segue líder absoluto da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai agora para outro jogão que teve na noite de ontem, que foi Santos e Flamengo, né. Sempre que Santos e Flamengo se enfrentam, pode ter certeza de uma coisa. Vai ter muitos gols. E não foi diferente. O Santos venceu pelo placar de 3 a 2. A partida marcou a volta das faixas, instrumentos e dos bandeirões aos estádios paulistas. Resultado da assinatura de um termo de compromisso entre as torcidas organizadas, a PM e a Justiça de São Paulo. Com a rivalidade em alta depois de decidirem vaga nas semifinais da Copa do Brasil na semana passada, Santos e Flamengo entraram em campo para brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O atacante Paolo Guerreiro saiu machucado ainda no primeiro tempo. Felipe Vizeu, que entrou no lugar dele, acertou a trave e deu trabalho ao goleiro Vanderlei. No intervalo, a torcida fez um bonito espetáculo. E a partida, que começou morna, esquentou para valer no segundo tempo. Ricardo Oliveira chutou, a bola sobrou para Bruno Henrique, que tocou entre as pernas de Diego Alves. 1 a 0. O Flamengo empatou nesta pintura de Everton Ribeiro, que nem Vanderlei em grande fase foi capaz de pegar. Felipe Vizeu entrou na área e teve calma para virar o jogo. Mas a expulsão de Rodinei ajudou o Santos a crescer na partida. Aos 38 minutos, Arisson acertou esta bomba de fora da área para deixar tudo igual novamente. E Ricardo Oliveira, de cabeça, selou a vitória Santista, para alegria de mais de 27 mil torcedores. Os clubes têm um nível muito parecido. Os times, você viu hoje, o Flamengo poderia ter saído com a vitória de campo. Eu fiquei muito feliz pelo resultado, porque foi dificílimo. Bom, então está aí, vitória do Santos. Estou lendo aqui os recadinhos de alguns flamenguistas, recebendo aqui o recado do Eliezer. Em São Fernando Pomocena, abraço para o Eliezer, para todos. A cidade de Garbosa está perguntando o seguinte, qual o problema do Mengão, o Maurício Menezes e Luiz Marmendes? Um elenco milionário, joga muita bola, só que está fazendo um jogo de várzea. É a opinião do Eliezer. O Fernando, hoje pela manhã, eu estive no dentista, o meu dentista é o doutor Paulo Freitas, que é natural de recreios, está em Juiz de Fora há muitos anos e é um grande flamenguista. E o Paulo tocou num assunto comigo interessante, ele é flamengo, falou assim, Maurício, o Flamengo está caindo de produção, porque o Diego caiu muito de produção. E eu cheguei à conclusão que ele tem razão, o Diego é um grande meia, sabe jogar, mas ele teve uma queda de produção. Com a queda de produção dele, o Flamengo deixou de jogar o que pode, porque o elenco do Flamengo é espetacular, o elenco do Flamengo talvez seja o melhor do Brasil e é para jogar muito mais. Você acha que tem alguma coisa a ver com a chegada do Everton Ribeiro ou não? Acho que não, cara, acho que foi realmente esse desgaste dele mesmo, foi muito cobrado o Diego também, desde que chegou teve que jogar demais, teve que mostrar que veio e acaba um pouquinho de rendimento ali, acaba que cansa um pouquinho também, são muitas competições que a gente fica, você vê que são muitos jogos. E ele ficou contundido algum tempo também, depois voltou, né? Atrapalha o ritmo de jogo, né? Sem dúvida, mas já era para estar no ritmo de novo, teve realmente uma queda. O Vanderson, do bairro, ou melhor, do bairro não, da cidade de Bom Jardim, faz a seguinte pergunta, o Flamengo tem chance de alcançar o Corinthians? Difícil, né? Chega não, filho. De forma alguma. Chega não. O campeonato está decidido, se eles não tenham a menor dúvida, Corinthians disparado é o melhor time, é um time muito organizado. Ninguém poderá alcançá-lo, matematicamente sim, mas a realidade mostra que não. E o campeonato só não perdeu o interesse, né Luiz Mar, nós estávamos conversando sobre isso, justamente porque o campeonato classifica seis para libertadores. Se não fosse isso, o campeonato estava esvaziado, você pode ter certeza disso. 80% de aproveitamento até agora o Corinthians, né? É, é muita coisa, muita coisa. É o time que mais pontuou no primeiro turno, na história do Camargo Brasileiro. É, na história, né? Foi o Atlético e o Cruzeiro, né? Agora o Corinthians. Agora o Corinthians. Atrapassou os dois. Vamos fazer o seguinte, nós tivemos também Botafogo e Palmeiras. O Fogão jogou em casa, mas mesmo assim enfrentou o timaço do Palmeiras e não conseguiu vencer. Foi derrotado pelo placar de 2x1. Vamos ver os gols. Quem também venceu longe de casa foi o Palmeiras. Pouco antes do intervalo, na cobrança de falta, Igor Rabelo desviou contra o próprio gol e enganou o Gatito Fernandes. No segundo tempo, o Botafogo chegou ao empate. Rodrigo Pimpão aproveitou o rebote e guardou. Só que o atacante, Deverson, aproveitou o cruzamento do experiente Zé Roberto e fez o gol da vitória palmeirense. O Verdão é o quarto e o Botafogo, sétimo. Bom, mesmo jogado em casa, eu disse que o Botafogo não conseguiu vencer o Botafogo do Maurício Menezes. O que aconteceu com o Maurício Menezes? Nós tivemos um programa aqui, eu não lembro quem falou, mas teve razão. Que é o seguinte, o Botafogo tem a chance de fazer um dos seus melhores anos e ao mesmo tempo de cair muito. Porque está no Campeonato Brasileiro, entrou em uma sequência aí que não é muito boa. E aí está na semifinal da Copa do Brasil, no clássico contra o Flamengo. Ou seja, tem 50% de chance de passar e ao mesmo tempo tem 50% de chance de não se classificar para a final. E aí tem a Libertadores ainda. Aí você imagina, cai de rendimento no Brasileirão, é eliminado da Copa do Brasil e sai da Libertadores. Aí entra a crise. O Botafogo tem um elenco limitado, todos nós sabemos disso. Mas é um time também muito bem armado pelo Jair Ventura. Só que o João Paulo, meio campo, que é excelente, caiu um pouco de produção. Tem errado muitos passos. O Igor Rabelo também caiu um pouco de produção. E o Botafogo fica naquele arroz com feijão ali. Ele segura o adversário no meio campo, tem uma defesa boa. E quando dá, vai lá num contra-ataque e faz um gol. Agora, quando ele enfrenta equipes fortes, como no caso ontem o Palmeiras, o Botafogo sente. Porque ele não tem a qualidade técnica do adversário. E eu tenho a impressão que agora, com os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, melhor seria se o técnico do Botafogo efetivasse ou Marcos Vinícius ou esse Léo Valencia, esse chileno que entrou no segundo tempo, é muito bom, se efetivasse um desses dois no meio. Porque agora ele vai precisar ganhar. Ele não pode ficar naquele arroz com feijão, fazendo um gol se der sorte ou num contra-ataque. Ele precisa ganhar, não só do Nacional, como também do Flamengo. Então, eu acho que o Jair vai precisar mudar o meio campo para tornar o Botafogo mais ofensivo. E o Botafogo precisa esquecer um pouquinho agora o campeonato brasileiro e investir na Libertadores, porque é semifinal, e na Copa do Brasil também para descansar os jogadores. Como restam muitos jogos para terminar o campeonato brasileiro, aí sim, encerrada a participação do Botafogo na Libertadores e na Copa do Brasil, ele passaria a se dedicar ao campeonato brasileiro. Penso até que ele deve lançar time alternativo domingo contra o Cruzeiro, porque o Nacional já é jogo da próxima semana. E antes do Flamengo, lançar também time alternativo. É a melhor solução. Priorizar as outras competições. Sem dúvida, no momento, né? Luiz Marmendes, ontem nós tivemos, talvez, pelo menos para mim, acredito que vocês concordem também, a imagem mais bonita da rodada, sem dúvida nenhuma, foi a torcida do esporte aplaudindo o técnico Abel Braga, que passou por os últimos dias, talvez, os mais difíceis da vida dele, que foi a perda do filho, de 19 anos. E aí o Abel decidiu trabalhar. O Fluminense, claro, compreendeu a situação e falou, Abel, você volta quando você quiser. Ele falou, não, já vou treinar e vou para o jogo. Então, ontem, ele comandou o primeiro jogo, depois dessa fatalidade, que foi a perda do filho. Imagem bonita, né? A torcida do esporte aplaudindo o Abel. Bonito. E o Abel, ele é tido como o paizão dos jogadores. É muito querido. Muito querido. Aquele técnico que tem um apreço muito grande por parte dos jogadores. Então, assim, realmente, merecida a homenagem, né? Merecida um rapaz que, não, senhor, vamos colocar assim, né? Que tem muita história, muita bagagem no futebol. Eu acho que falta isso também um pouquinho, que a gente, às vezes, não homenageia tanto, né? Não faz tanto. Às vezes, só quando a pessoa morre, quando a pessoa vai ser lembrada. Muito boa a homenagem, porque já fez tanto pelo futebol, né? E agora, com essa fatalidade, a pessoa fica um pouco emocionada, mas mesmo assim, mostrou aí que é um profissional grandioso, no nível que é, e foi mesmo assim treinar, né? E sorte do Fluminense tê-lo como técnico, porque com o time que o Fluminense tem, se não tem o Abel como técnico, o Fluminense estava lá embaixo. Principalmente agora que perdeu o Richarlison, né? E a gente tem os gols dessa partida. Vamos ver. Esporte 2, Fluminense também 2. Na Ilha do Retiro, no Recife, o técnico Abel Braga voltou a comandar o Fluminense. Fluminense depois da morte do filho, no fim de semana. Ele foi homenageado antes do jogo. Com a bola rolando, o Flú fez 2 a 0. Gustavo Scarpa marcou um golaço de fora da área. E Renato Chaves ampliou, só que o esporte diminuiu com o André. E chegou a um empate com o Patrick, depois de uma bela arrancada. 2 a 2. O esporte é o sexto e o Fluminense é o décimo segundo. É, o esporte que estava, ou melhor, o Fluminense, né? Estava vencendo com o 2 a 0. O esporte conseguiu o empate. Olha só, a gente vai fazer uma pausa aqui no Arena rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Para você saber como que ficou a situação do seu time. Só que antes da gente fazer essa pausa, eu vou mandar um abraço aqui para o Everton, para o Douglas e também para o João Vitor. Só o apelido da turma, Luiz Marmendes, ó. O Everton Rajada, Douglas Bigode e o João Vitor Marreta. Eles cravam aqui, ó. Quem vai ser campeão esse ano é o Corinthians. Uma pausa rapidinha aqui no Arena e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, de volta com o Arena Alterosa. Final de semana nós vamos ter a quarta rodada da Copa Alterosa Sub-20. E aí nós temos aqui os confrontos. Olha só, o Núcleo Esportivo de São João de Palmosena enfrenta o esporte no sábado. E depois nós temos o Real Santa Bárbara e o Núcleo Esportivo do Claudinei Clementino, lá em Santa Bárbara do Monte Verde. E também no sábado nós temos o Aimoré de Coronel Pacheco com o Guarará. O Aimoré joga em Coronel Pacheco. Ainda no sábado, Belmirense e o Minas de Lima Duarte. Bom sucesso de Ubar. Joga em Ubar contra o Tibério. E no domingo um jogo apenas, que é o Esporte Clube Democrata de Santana de Cataguases enfrentando o Aimoré de Ubar, partida que acontece em Santana de Cataguases. Agora eu quero mandar um abraço aqui para a turma lá de Tocantins. Eu falei de Ubar, Tocantins ficou pertinho um pouquinho antes ali de Ubar. Porque eles realizaram, a turma de Tararé, o Tubarão de Tocantins, fizeram uma corrida no último final de semana. A turma enviou as fotos aqui para a gente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Vanderlei, que ajuda lá na assessoria do time. Uma corrida bem bacana que eles organizaram lá na cidade de Tocantins. Foi no último domingo, uma corrida rústica. Foi um percurso de mais de seis quilômetros. Eu já falei para você, Luiz Marmende, se inspirar nessa turma aí, você deu uma volta só no Rio Paraibuna e parou de correr. Tem muita capivara, cara. Tem que continuar correndo. Quem acredita sempre alcança. E de Tocantins nós vamos agora para São João Nepomuceno. Nós vamos ter aí no final de semana um torneio bacana, um torneio municipal de tênis de mesa. Para quem gosta aí da modalidade, olha só, nos dias 5 e 6 de agosto, tênis de mesa em São João Nepomuceno. E aí é o seguinte, as inscrições são gratuitas, tá bom? Paga nada de graça para você que quer participar. E o torneio será realizado no ginásio aí no clube, né? Do Mangueira Futebol Clube, que fica no centro de São João Nepomuceno. E agora nós vamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro, Luiz Marmende falar, do Neymar. Você sabia que um salário que o Neymar vai ganhar por ano, ele compra o elenco todo do Vasco da Gama? Do Vasco da Gama, né, cara? Tem que ser do Vasco da Gama, né, cara? E aí para a gente entender um pouquinho desses números, né, que é, ainda não está, vou colocar aí 90% certo, né, ainda falta 10% para concretizar, mas a maior, o maior valor, né, de transferência do futebol mundial, Neymar no PSG. Vamos acompanhar. Neymar chegou ao centro de treinamento do Barcelona, mas foi só para dizer adeus. Ficou pouco mais de meia hora. Entrou e saiu sem falar com jornalistas. O próprio clube confirmou que o brasileiro disse no vestiário que está de saída do time e o técnico liberou o craque para definir seu futuro. No aeroporto de Barcelona, Neymar embarcou com o pai e o empresário num voo particular. Para confirmar a contratação pelo Paris Saint-Germain, Neymar aguarda o pagamento da multa recisória. A partir do momento que o Neymar me deu sinal verde, dia 1 de agosto, eu fui a Paris e trouxe hoje uma proposta do PSG para pagar a cláusula, que será feita nas próximas horas. A multa é de 222 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais. Com isso, o brasileiro se transformará no jogador mais caro da história do futebol. O valor é mais que o dobro da maior transação já feita até agora, os 105 milhões de euros que o Manchester United pagou a Juventus pelo francês Paul Pogba no ano passado. Neymar deve receber do PSG, que pertence ao magnata do Catar, um salário anual equivalente a mais de 100 milhões de reais, livre de impostos. Desde 2013, no Barcelona, Neymar participou de 186 jogos oficiais, marcou 105 gols e ajudou a conquistar nove títulos. Mas o jogador quer sair da sombra de Lionel Messi. Nesta quarta, o argentino se despediu do amigo. Disse que foi um prazer compartilhar esses anos e desejou sorte na nova etapa. Messi também divulgou um vídeo com grandes momentos dos dois no Clube Espanhol. Imagens que agora ficam para a história. Bom, vamos voltar aqui para a Juiz de Fora agora, do Neymar para o Tupi. O Tupi se prepara para enfrentar o São Bento no sábado, lá em Sorocaba, às 5 da tarde. E aí nós conversamos, a Juliana Zoit e o Marcos Fagundes acompanharam o treino de ontem e conversaram com alguns jogadores, também com o técnico Ailton Ferraz. A fase está boa para o Carijó. Os seis últimos jogos foram de vitórias ou empates, com oito gols marcados e apenas três sofridos. O foco da equipe agora é a partida contra o São Bento, em Sorocaba, nesta décima terceira rodada do Brasileiro Série C. Um jogo difícil, né? Como está sendo, até porque é mais um confronto direto que a gente tem pela frente, pela permanência no G4. E em relação ao esquema, nosso time está adaptado, jogando com dois ou com três, a gente está podendo fazer bons jogos. A artilharia está distribuída com Andrei, Bruno Santos e Diego, com três gols cada. Graças a Deus vêm fazendo grandes jogos, bons jogos, dando a equipe com gols, com passes ali para gols. É importante o professor Ailton dar uma liberdade ali para nós, no meio de campo, para mim, para o Andrei, principalmente. Temos um jogo importante, temos que dar sequência para buscar nossos objetivos. No último confronto contra o Joinville, Romarinho se machucou e foi substituído por Ítalo. O jogador entrou e respondeu. O atacante marcou o terceiro gol da partida, que terminou em 3 a 1. O Ítalo, a gente está com um processo de muita calma, é um atleta jovem, com muita qualidade, com um poder de finalização muito grande. O técnico destaca o crescimento da equipe, mas entre os elogios, também a cobrança. A gente exige tanto deles o toque de bola, eu acho que a gente errou muito nisso, o time ficou muito espaçado. Primeiramente, eles entenderam a proposta de trabalho, a gente é olho no olho, não tem papo por trás, tudo o que tem que resolver é frente a frente, e com isso você pega a confiança dos atletas. Os jogadores estão empenhados em manter a boa fase. A gente joga da mesma forma que a gente joga em casa, a gente está jogando fora, e acaba surpreendendo a equipe adversária. A gente não fica só atrás, a gente vai para o ataque, a gente agride o time adversário, e acaba surpreendendo a equipe adversária. Bom, o Maurício Menezes e Luiz Marmendes, olha só, o Tupi é o segundo colocado do grupo, tem 20 pontos, o líder é o Botafogo de São Paulo, com 21, e aí o São Bento, tem um confronto direto, porque o São Bento era a terceira colocação, coladinho no Tupi ali com 17. Junto com o Tom Bento. Só que o que tranquiliza um pouco o Tupi, é que depois dessa partida contra o Tom Bento, você tem dois jogos aqui em Juiz Fora. O Tupi está em uma situação muito boa, porque 20 pontos ganhos é uma pontuação excelente, até porque faltam poucos jogos para terminar a fase de classificação do campeonato, e o Tupi fará, como você disse, duas partidas em Juiz de Fora, depois de enfrentar o São Bento, nesse sábado lá em Sorocaba. Vai enfrentar o Macaé e o Mojimirim, teoricamente times mais fracos que o Tupi. Então é possível que o Tupi, se tiver um bom resultado em Sorocaba, eu acho difícil porque lá é complicado, mas pelo menos um empate lá, o Tupi vencendo os dois jogos seguidos em Juiz de Fora, e pontuando na última rodada, quando jogará também aqui, ele conseguirá a classificação. Porque no campeonato passado, o último clube classificado fez 30 pontos. Então o Tupi já tem 20 pontos, faltam 10 pontos nessas rodadas finais, para o Tupi conseguir a classificação. É um time modesto, o time do Tupi, acho o ataque fraco, mas o Ailton Ferraz conseguiu motivar bem esse grupo e fazer o time jogar. Isso é muito importante. Acho que vai dar para o Tupi. E a situação do Tupi é tão boa, que classificando Luiz Mar, Fernando e telespectadores, o Tupi ficará a apenas dois jogos da classificação para a Série B. Porque ele classificando entre os quatro, ele enfrentará o adversário do outro grupo, do grupo A. E passando por esse adversário, não só a mata-mata, já estará na Série B ano que vem. Vejam vocês como é que o Tupi está próximo de voltar à Série B. Para você que tanto sonhou com isso, está chegando perto, faca e queijo na mão. A gente está indo embora fazer o seguinte, Tupi, São Bento e Tupi. Quer que você fale o placar e mande um abraço para quem você tem que mandar. Vamos mandar um abraço para o Sargento Andrade, que tem falado muito bem da preparação física do Tupi. Muita gente boa. O Luiz e a Anissinha também estão sempre ligados aí. O Ted, grande amigo Ted, abração para você, Ted. Sempre ligado aí na Arena Alterosa participar com vocês, realmente é maravilhoso. A audiência de todos vocês aí é muito importante, Fernando. O pessoal sempre falando, a arena é cada vez melhor, hein? Valeu. Obrigado, João Mendes, mais uma vez pela parceria. Maurício Menezes, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Conto com você mais vezes aqui na Arena. Eu que agradeço. Um abraço lá no seu pai e também um abraço aos telespectadores. Esse programa está muito bom, programa muito dinâmico. Eu tenho visto, você está de parabéns. Obrigado. Toda a sua produção e toda a TV aqui. Parabéns. Obrigado, Maurício Luiz Marmendes. A gente vai embora. Mandando um abraço só para o Milton de Carandai, o Alex de Rodeiro, o Rafael de Ubar, o Andrade e para a Roberta, que é tia aqui do Pedro Henrique, tem 17 anos, é do bairro Grande Esbetânia e está no Sub-17 dos Fluminenses. Boa sorte para o garotão. O nosso próximo encontro agora é na segunda-feira, a partir das 11 da manhã. Boa quinta para você. Tchau, tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102 mil. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.